Salve galera do canal, mais um vídeo. Gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal que estão acompanhando nossos vídeos aí no canal. Muito obrigado a todos. Hoje eu vou falar sobre essa mamilaria que eu peguei aqui e já estava podre por dentro, infelizmente. A gente, não é só flores né? O que aconteceu para morrer? Primeiramente eu exagerei na régua uma vez, aí ela acabou apodrecendo a raiz. O que acontece? Eu cortei essa parte do sistema radicular no meio já, ela já estava apodrecendo. Cortei no meio da planta e replantei de novo. Só que quando ela desenvolve de novo, ela não tem essa proteção que tem nas raízes e acabou apodrecendo. Como vocês podem ver, aqui tem até um brotinho, mas é complicado fazer o que? Todo mundo tem perdas né? E infelizmente isso foi o que aconteceu com essa mamilaria.